O António Ventura falou da execução, eu penso que já abordei aqui a execução, não, mas falou da questão dos Açores. Penso que algumas das questões que levantou, e tendo vindo de férias eu proponho até que relaxe e que entre com o pé direito, mas fico muito feliz de ser o Primeiro-Ministro que vê a seguir às férias, fico de facto muito contente. Devo-lhe dizer que o nosso empenho com o desenvolvimento dos Açores e com o desenvolvimento dos programas, em particular com a Ilha Terceira, é grande. Estamos a trabalhar com o Governo Regional, estamos a trabalhar também, saliente, por exemplo, um dos resultados importantes foi ter conseguido levar voos de low cost à Ilha Terceira e se reparar nos números do turismo da Ilha Terceira, estão a refletir fortemente e muito positivamente esses resultados e, portanto, saliento que de facto estamos a trabalhar, algumas coisas já foram feitas, mais a fazer e o desenvolvimento da região autónoma dos Açores é algo que preocupa este Governo e é algo que estamos a trabalhar com o Governo Regional dos Açores, obviamente, porque no contexto da autonomia é assim que temos de trabalhar, é com o Governo Regional, é com as autarquias, obviamente. As questões que levantou mais da questão do RSI não são do âmbito do meu Ministério e não me parece também que sejam aqui abordáveis nos termos em que trouxe e que sobre os quais não tenho, não quero estar a dizer comentários. Pedia só ao Sr. Presidente para passar ao Sr. Presidente.